Olá pessoal, então na unidade 5 a gente vai apenas dar uma olhadinha em algumas coisas sobre esfera, certo? E como é o comportamento então de um plano tangente à esfera ou uma secção para esfera, uma cunha esférica, ok? Então vamos lá? Bom pessoal, para começar então vamos marcar um ponto aqui que a gente vai trabalhar um pouquinho com a esfera, então vamos marcar um ponto A na origem, sempre procuro marcar na origem, fica mais fácil da gente visualizar, certo? Mas esse ponto A poderia ser em qualquer local aí. E vamos também um raio, perfeito? Então vamos criar um controle deslizante para que a gente crie um raio. Então eu vou colocar aqui, raio, e a variação desse nosso raio vai ser de 0.1 até 5, ok? E o incremento também de 0.1. Então eu estou com o meu raio no controle deslizante e estou também com o meu pontinho A. Então vamos criar uma esfera. Então lá na entrada é igual a esfera. Vamos colocar então a esfera no ponto, então ponto A e o nosso raio, ok? Então criado a esfera. Então conforme for mexendo lá no controle deslizante, que eu chamei de raio, a gente vai aumentando a nossa esfera. Perfeito? Ou diminuindo, né? Vamos fechar aqui então ela em 2. Perfeito? E vamos lá na janela 3D. Só mexer um pouquinho nela, só para ficar mais fácil da gente visualizar. E vamos criar agora um plano, ok? Então, mas antes da gente criar esse plano, eu vou criar um outro ponto, tá? E esse ponto vai pertencer a esse plano. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um ponto no eixo Z aqui. Então eu vou criar um ponto B, por exemplo. Então vai ser, lá em ponto, vamos criar um ponto B. Vocês estão vendo que o ponto B lá na janela de áudio já apareceu lá. B é igual a 0, 0 e menos 1. Tá bem? Esse menos 1 eu vou trocar por um controle deslizante. Esse controle deslizante vai variar de menos raio até raio. Tá ok? Então vamos lá na janela 2D, controle deslizante. Eu vou chamar ele de P-minúsculo. E aqui, o mínimo dele vai ser menos raio. Vocês já vão entender por quê. E o máximo vai ser raio. E o incremento, o incremento pode ser de 0.1 também. Olhem só. Então ele vai, a gente ir até o raio e ir até o raio. Ok? Agora sim, lá no ponto B, com o botão direito, vamos lá em propriedades. Então básico, né? Ok? Cor, estilo, álgebra, avançado, programação. Então vamos aqui no básico. Tá? Ou melhor, antes vamos na cor, para a gente mudar essa cor somente do B. Certo? E fecha essa janela lá. Dá dois cliques aqui, em cima do B. Rapidinho. No lugar de ser menos 1, vamos colocar aqui. B minúsculo. Tá bem? Estão vendo que o B apareceu 2? Então ficou lá o ponto B. Apareceu 0, 0 e 2. Olhem só, agora no controle deslizante aqui, o B minúsculo. Conforme eu for mexendo nesse controle deslizante, ele vai alterando. Correto? Então é isso que a gente quer fazer com esse pontinho B aqui. É ir alterando isso. Então aqui, vamos B minúsculo. Enter. Olhem só. Agora é 1.7. Não está funcionando. Vamos fazer o seguinte. Vamos apagar esse B. Deletar ele. E vamos criar um B aqui embaixo. Na janela de entrada. B igual, abre parênteses, como tem que ser 0, 0, e agora sim vamos colocar o B minúsculo, para ver se ele vai encontrar. Agora sim. Não sei porque anterior ele não estava modificando. Olhem só agora o ponto B. 0, 0 e menos 1.4, conforme o controle deslizante, conforme eu vou alterando o controle deslizante. Vocês podem ver lá na janela 3D também, que o meu ponto está se movimentando. Deixa eu só desmarcar aqui a esfera. Clicar aqui para ela desaparecer. Confira o ponto B. Maiúsculo. Ela vai até menos 2, porque o meu raio é 2, e ela vai até quanto? Até 2. Logicamente, se eu mudar o meu raio para 3, ela vai ir do menos 3 até o 3. Ok? Então, por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou criar um plano. Ok? Que esse plano, então agora, para criar ele, a gente vai fazer o que? A gente vai vir aqui, intersecção de duas superfícies, aqui ó, plano paralelo. De novo, na janela 3D, então tem aqui plano paralelo. Clicamos no B e no plano. Vocês viram que criou um outro plano, certo? Volta a clicar lá para aparecer novamente a esfera. Então, ó, vamos colocar o Bzinho, minúsculo, lá em menos 2. Como vocês estão vendo, o plano, ele está tangenciando o quê? A esfera, correto? Vamos colocar ele no menos 1, por exemplo. Aqui. Ou seja, agora ele está cortando a esfera. Tudo bem? Eu vou só desmarcar aqui algumas coisas. Então, olhem só. Ele está... Deixa eu só voltar aqui. Aí. Bom. Então, o que a gente vai fazer agora? Na janela 3D, clicando lá, a gente vai agora assim, na intersecção de duas superfícies, vamos clicar na nossa esfera e nesse plano que a gente acabou de criar. Certo? E vamos desmarcar novamente lá a nossa esfera para ela desaparecer. Está bem? olhem só. Não apareceu um círculo lá, uma circunferência? Apareceu. Então, é? No plano que a gente acabou de criar. Então, o que a gente vai fazer agora? Como vocês podem comentar com os alunos, olha a cônica que criou lá, que aqui no meu caso está chamando de D, dois pontos, né? E aí, todas as informações da cônica. O que a gente vai fazer? A gente vai marcar agora um outro ponto que pertence a esse plano que a gente criou, tá ok? Mas, que não esteja contido aí nesse círculo. Tudo bem? Então, vamos marcar um outro ponto. Então, vamos marcar um ponto, por exemplo, C. Maiúsculo é igual. E aí sim, a gente vai precisar marcar um ponto fora dessa, desse círculo, mas que pertence ainda ao plano. Tá ok? Então, uma forma de fazer isso, então, olhem só. O raio aqui, né? É 2, certo? Então, vamos colocar aqui o nosso B minúsculo lá na nossa origem, para ficar mais fácil. Tá ok? Porque a gente sabe, se a gente marcar um ponto fora, aí, do 2, né? Da região que vai do menos 2 ao 2. Em ambos os eixos ali, tanto o eixo x, o y, então, a gente consegue marcar um ponto fora daquele círculo. Então, voltando lá, C é igual, vamos marcar lá, por exemplo, 3, 3, e o último coordenado aqui vai ser o B minúsculo. Ok? Com isso, ele vai estar pertencendo a quem? Ao plano. Então, olha só. A gente criou. Ele apareceu aqui, ó. Deixa eu só mudar ele de cor também. Vamos colocar aqui um laranja. Estão vendo ele ali? Então, ele apareceu. Olha só. Aqui fica mais fácil de visualizar. Certo? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma tangente. Uma tangente utilizando esse ponto e utilizando aqui também a nossa circunferência. está ok? Então, olha. Reta tangente. Lá na janela 2D ela vai aparecer essa opção. Então, clico no meu ponto C e vou clicar aqui também. Viu? Viu que apareceram duas retas? Elas estão tangenciando, então, essa nossa circunferência aqui, né? Bom, depois disso vamos, então só tirar um pouquinho aqui. Vamos fazer o quê? A gente vai pegar a intersecção entre a nossa circunferência aqui e uma das duas retas. Qualquer uma das duas? Então, vamos aqui só achar a intersecção de dois objetos. Clicamos em uma das retas e clicamos também na circunferência. só apareceu um ponto aqui. Correto? Provavelmente deve ter aparecido dois pontos. O D e o E. Ele sempre multiplica esses pontos. Então, vamos desmarcar o D para a gente ficar só com o ponto E. Está bem? Então, aqui está o ponto E que é o ponto onde a reta exatamente toca ali a nossa circunferência. Tudo bem? Bem. Então, agora vamos desmarcar essas duas retas. Vamos deixar somente aquele pontinho ali. Certo? E vamos também mexer aqui no controle deslizante para que o nosso B fique lá em menos 1.5. Está ok? Voltando, então, olha só. Então, o nosso plano ele está se movimentando sempre com relação ao B minúsculo do controle deslizante. Certo? Esse ponto C que a gente marcou aqui também a gente pode fazer ele desaparecer, né? Só clicando lá na janela de álgebra. Por quê? O que a gente quer agora na verdade é os segmentos. Está bem? Então, agora eu vou fazer os segmentos para a gente fazer a relação de quem? Do triângulo retângulo ou seja, Pitágoras. Então, olhem só. Eu tenho o ponto A que é o centro da minha esfera tem o ponto B e o ponto E. Então, eu vou apenas lá em segmento. Vamos lá. Olhem só. Vou clicar de A até B e no que apareceu o segmento H 1.5 do B até o E apareceu o segmento chamado I igual a 1.32 e agora eu vou fazer também do E até o A que vai ser 2. Nada mais é do que a nossa hipotenusa que no caso aqui está chamando de J. Tudo bem? Então, com isso pessoal a gente tem todas as relações que podem trabalhar com os alunos de vocês quando o plano tangencia quando o plano corta uma esfera ok? Além disso dá para fazer também a cunha esférica certo? E todas as relações aqui relacionadas ao triângulo retângulo. Só vou voltar e marcar a esfera para vocês visualizarem. Então, olhem só ali está a minha esfera não é? Olha, conforme for mexendo olha que interessante certo? Olha, já vai mudando automaticamente já vai me dando também todas as relações não é? lógico, e quando o meu plano é tangente a minha esfera o que acontece? Se vocês notarem lá na janela de álgebra o meu I e meu J dá o que? Indefinido logicamente porque agora a gente não tem mais o triângulo retângulo para calcular as suas relativas propriedades certo, pessoal? Então, vocês podem treinar aí fazer mais alguns exemplos e demais propriedades e brincar se divertir com os alunos de vocês ok? A CIDADE NO BRASIL